Pra quem não sabe, eu não vi a descrição dos meus vídeos, porque eu sei que tem muita gente que não vê, né? Eu não sei se é por preguiça ou porque realmente não liga muito, mas... Cara, dá uma chance, dá uma olhadinha aí na descrição, porque tem algumas informações que são muito úteis. Além de falar um pouco do meu editor, inclusive, passa lá no canal do editor que ele está me ajudando nesse vídeo, provavelmente. E também do Tubemake, que eu acho que fez uma thumb pra mim, né? Eu não sei, enfim, se tiver vai estar aí na descrição. Mas eu também queria falar que eu tenho um servidor no Discord, então, se vocês quiserem entrar lá pra conversar um pouco comigo, com o pessoal que tá lá, cara, pode entrar que vocês vão ser muito bem-vindos. E quase sempre eu entro em canal, converso com o pessoal, falo no chat, enfim, cara, pode entrar lá que vocês serão muito bem-vindos. Eu sei, cara, eu sei, eu sei. Eu sei que vocês acharam que eu ia xingar ou até mesmo criticar o Oroxinho, mas não, esse não é o objetivo principal desse vídeo. E venho aqui pra falar sobre alguns canais que eles não precisam ficar postando vídeos toda semana, para manter sempre o seu canal engajado ou ter uma boa média de views no final do mês. Até porque canais como o do Oroxinho é algo muito raro de se ver hoje em dia aqui no YouTube. Moleque tem um público tão fiel que chega a ser algo assustador. Eu já cansei de ver o nome desse cara nos tênis tops do Twitter, dele ser sempre cancelado e, cara, já vi isso inúmeras, mas inúmeras vezes mesmo. Desde aquele relacionamento dele abusivo que acabou acontecendo envolvendo a sua ex, ou ele zoando o síndrome de Toureio. E o mais comum, né, gente? Como não falar dos K-Poppers, que é a marca registrada do Oroxinho, que foi um dos seus cancelamentos que fez ele ser reconhecido, eu acho que nacionalmente, cara, pra falar a verdade. Os cancelamentos do Oroxinho envolvendo os K-Poppers, e todos os cancelamentos que teve o nome do Oroxinho envolvido, seja de K-Poppers ou qualquer outro tipo de assunto, O cara saia mais forte ainda esses cancelamentos. E hoje em dia, tem até um ditado que fala que o Oroxinho, ele é incancelável, e sinceramente eu tô nessa teoria também. O cara já postou tantos vídeos falando dos K-Poppers, e mesmo assim, eles sempre vão atrás do Oroxinho, vai atrás dos patrocinadores, das pessoas que apoiam o Oroxinho, pedindo para cancelar os contratos, e isso não adianta, isso não resolve nada, e nunca aconteceu nada contra ele. Até porque, querendo ou não, vocês sabem, né, que o fã dos K-Poppers é bem possessivo. O pessoal lá é tão abusivo, que se você for contra eles, e qualquer tipo de coisa que seja, qualquer tipo de treta, os caras vão até um inferno atrás de você, e atrás de qualquer tipo de coisa que liga você com alguma empresa, sei lá, velho. Qualquer coisa comercial para tentar acabar com a sua vida. Teve vários casos assim, que o pessoal até zoou com os K-Poppers, e os caras acabaram sendo prejudicados da vida pessoal. Cara, eu vi um relato aí, do moleque que fez um meme com o Jimmy, do BTS, comparando ele com o Bolsonaro, e velho, os caras procuraram saber na onde que esse cara trabalhava, para tentar fazer o cara ser demitido da empresa dele, mano. Foi algo absurdo. E eles realmente conseguiram entrar em contato com a empresa, e tipo, o chefe dele lá, eles conversaram, entraram em um acordo, e o cara acabou não sendo demitido, mas pra você ver o nível que eram os K-Poppers, tá ligado? Na verdade, o nível que eles são, até hoje em dia. Porque o fandom deles é, tipo, é algo absurdo. Os caras tá nem aí, é só eles que importam, e é isso. Vou até não falar muita coisa aqui de K-Pop, porque eu posso até ser cancelado e os caras virem me hatear por causa disso. Mas enfim. Mas com o Horachinho não. Eles não conseguiram fazer isso. E se o Horachinho zoar de novo esse fandom, pode ter certeza que não vão conseguir cancelar ele de novo. Tem certos momentos nos vídeos do Horachinho que, realmente, ele pode ter exagerado em alguma parte ou outra, falando sobre os K-Poppers. Mas, gente, não adianta, moleque, ele não é cancelado de jeito nenhum. Pra você ver o poder da fanbase do Horachinho, cara. A imensa fanbase do Horachinho. Tipo, os caras apoiam ele muito. Até porque todo mundo sabe que a maioria dos seus vídeos envolve muito a ironia. E ele sempre coloca um pouco da ironia nos seus vídeos. E tem até um termo muito interessante, que ele até nem gosta de ser chamado. Eu já ouvi várias vezes ele reclamando porque o pessoal fala que ele é o rei da ironia e ele não gosta quando as pessoas falam isso. Eu não vou dizer pra vocês que ele é o rei da ironia, mas que o moleque manja muito disso. Eu posso ter certeza que ele manja. E um dos motivos do Horachinho não ficar postando vídeos quase todos os dias é por causa do seu público. Realmente, ele não precisa ficar flodando vídeos, postando vídeos regularmente ou, sei lá, semanalmente, enfim. O cara não precisa ficar postando esses vídeos no seu canal principal. E isso é o que todos os youtubers buscam nessa plataforma. Ter um público fiel. Hoje em dia temos poucos canais que podem se dizer, cara, se eu postar um vídeo hoje, mesmo que não seja algo muito bem editado ou bem trabalhado, eu sei que o meu público ele vai ver. Ou a grande maioria vai ver. E isso é o sonho de todo youtuber, né? Um outro exemplo bom aqui é o do Digo. Esse cara está em ascensão aqui no YouTube, velho. Eu tô vendo aqui que o Digo daqui uns dois anos, três, ele vai estar com uns quatro milhões de inscritos. E eu acho que tudo que o Digo está vivendo aqui no seu canal há pouco mais de dois anos é só o começo. Eu sei que tem mais de um milhão de inscritos, mas a forma como vai o seu canal e da forma como vai os seus vídeos, pode ter certeza que já já ele pega uns três, quatro milhões. E a média de views dele será basicamente igual a do Horachinho, com mais de um milhão de views em quase todos os seus vídeos. E eu acho que o Digo vai começar a pegar um milhão de views daqui, sei lá, a um ano ou daqui a alguns meses, não sei. Eu acho que a média de views do Digo tá muito perto de chegar a um milhão, gente, na moral. E daqui a alguns meses ele já vai ter essa média de views fácil, fácil, velho. E isso se dá, claro, aos inscritos do Digo. Quando o Digo posta, independentemente do conteúdo que seja que ele for postar, eu vou lá e assisto, cara, tá ligado? Eu já clico na notificação e assisto, porque eu gosto muito do Digo, eu gosto muito dos vídeos que ele posta, do jeito que ele edita. Pra mim, o cara já me ganhou em tudo, tá ligado? Então, independentemente do que ele for postar, eu vou assistir. E eu acho que a grande maioria dos inscritos dele também é dessa forma e também age desse jeito. Independentemente do que ele for postar, o pessoal vai lá, vai assistir e provavelmente vai gostar do vídeo que ele postou. E eu digo isso sem medo nenhum. Mesmo o foco do canal dele, sem de opinião, quando ele posta um vídeo um pouco distorcido por esse tipo de conteúdo, as views dele se mantêm no mesmo nível. Isso é a prova que os inscritos dele são fiéis. Eu tenho certeza que o Digo, Horachinho e qualquer outro YouTube que tenha inscritos assim, devem se sentir realizados como um influenciador digital. É, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco diferente, um pouco descontraído. E eu também queria fazer uma pergunta pra vocês, se vocês gostariam que eu trouxesse conteúdo um pouco diferente. Estava pensando em falar um pouco das minhas histórias, porque eu tenho muitas, mas muitas histórias pra contar, velho. Se vocês gostarem de vídeos assim, quiserem que eu traga aqui pro canal, deixem aí nos comentários que eu vou fazer de tudo pra tentar trazer esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E espero que vocês gostem também. Enfim, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho aí pra não perder notificações. Eu queria também agradecer a todos os inscreveiros no meu canal, pois estamos chegando perto dos 70 mil inscritos e eu estou muito feliz com isso. Enfim, obrigado, abraços e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho